Aí com você agora, Flávio Flebotomia Geral do YouTube, trazendo Sacorpides Escabeia em gato, tá certo? Eu sei que a gente tem, né? Eu gosto muito de animal, sou uma pessoa, sou um dos admiradores da natureza, vamos dizer assim. Morei um bom tempo dentro do sítio, tive uma vida na minha infância toda dentro do sítio e eu agradeço muito a Deus porque foi a melhor experiência da minha vida, foi ter uma infância dentro do sítio, onde a gente tinha liberdade. Não deixa o papai fazer, Flávio Flebotomia Geral, não deixa, é uma benção, não deixa, tá certo? Então bota aí o papai e Flávio Flebotomia Geral. Aí fica nessa benção aí, não tem um lugar para gravar, a gente fica improvisando aí, mas vai dar certo, em nome de Jesus, um dia eu vou conseguir o meu local, minha sala, para a gente conseguir fazer os trabalhos. Então, eu tenho um amor muito grande por animal, tá certo? Uma estimação muito grande por gato, cachorro, inclusive animais de grande porte que a gente já criou, vaca, cavalo, cabra, bode, carneiro, animais que codorna, pombo, a gente já criou de tudo que você imaginar aí no sítio para se alimentar. A gente comia de tudo lá, até camaleão, a gente comia, né? Teju, se aparecesse Teju e por aí. A vida foi essa aí, eu sou muito feliz por essa experiência. Mas eu tenho muito amor pelos animais, mas eu quero pedir para você dar essa dica para você, se você tiver gato em casa e ele começar a apresentar uma certa coceira no corpo, não é? Uma certa coceira no corpo, soltando muito pelo e você começar a notar regiões do corpo dele cheio de partes sem pelo e aquelas bolinhas, tipo mordida de muliçoca naquele ambiente que está sem o pelo e ele coçando muito naquela região, né? Causando lesões a ele naquela região, porque à medida que ele vai se coçar com as unhas, ele vai causar lesões no corpo dele. Então, se você notar esse distúrbio no comportamento do animal, a gente já dá aqui, Flávio Flebotomia Geral, já dá essa dica para você encaminhar o seu animal para um local específico, onde possa ser feito o exame. Se você tiver condições de fazer esse trabalho pelo animal, faça, porque você vai estar cuidando da saúde do animal e principalmente daqueles que estão dentro da sua casa, entendeu? Às vezes você tem criança dentro de casa e se o animal tiver com sarcopides scab, ele transmite aquele patógeno para a criança, para o adulto, ele transmite também, entendeu? Por quê? O animal sobe no sofá, onde você senta, entendeu? O animal senta na cadeira, pode sentar na cadeira onde você senta, entendeu? O animal coloca as patas em cima de você, ele coçou ali aquela região contaminada por ele e ele passa a patinha dele em você, ele pode lhe contaminar com sarcopides. Então, todo esse cuidado que a gente fala nessa dica, não é porque a gente não gosta de animal, entendeu? A gente gosta do animal, tem um prazer de criar. Inclusive, aqui na minha casa eu não crio porque é tudo em cimentado, não tem um área aqui. Mas, se um dia eu tiver um local, a gente vai ter a criação. Então, se você cria esse animal, a gente só pede que você tenha esse cuidado com a saúde tanto sua como a saúde do animal. Porque, às vezes, você tem um animal e ele começa a apresentar algum comportamento diferente e alguma lesão no corpo. E, às vezes, tem pessoas que nem ligam ali para o animal. Não liga, papai. Não é para arriscar isso, não, velho. É, papai, ele tem que ligar aqui. Papai, tem coisa anotada aí. Então, a gente dá essa dica com ele aqui. Cheio de bondade e ele. Aí, papai. É, a gente dá essa dica para que você tenha condições de ajudar o animal e também ter cuidado com seus parentes, tá certo? Tá bem. Então, Deus abençoe aí. Muito obrigado. Tá bem, Deus te liga. E aí, Deus abençoe.